E amanhã tem mais uma edição do Balanço Geral dos Bairros, vai ser no setor Nova Olinda e Aparecida de Goiânia. O Nova Olinda, pra você entender, é um bairro que fica, sabe aquela passarela que fica bem no centro, sobre a BR-153, bem no centro de Aparecida, quem sai de Goiânia pra Aparecida, né, aquela passarela que você faz o contorno e vai para a direção do Complexo Prisional, tem várias indústrias, um polo industrial ali, bem facinho de você chegar. E além de música, de prestação de serviço e muito mais, tem prêmios recebendo aqui o Divino Eterno, diretor comercial do Grupo Irmão Soares, o Gilson Oliveira, do Supermercado Estático. Deixas, boa tarde pra você. Divino, olha, edição de fevereiro tá aí e mais uma vez o caminhão de prêmios aí da Irmão Soares. Exatamente, Luiz, mais um caminhão, o segundo do ano, né, mais uma família feliz amanhã com certeza, ir lá, comparecer, ficar lá, né, durante o evento, ainda tem cupom nas lojas nossas, né, Aparecida aqui de Goiânia, Trindade, Setor Bela Vista aqui na T63, então assim, ainda tem cupom, pessoal, e se quem não pegar nas lojas vai lá amanhã e preenche, lá também com certeza teremos cupons. E essa época de chuva é uma época boa pra quem ganhar o prêmio, né, quando vê que tem goteira e filtração, é a hora de dar uma geral na casa, né, Divino? Exatamente, Luiz, é o horário de ver os defeitos da casa, né, esse temporal que tá vindo aí, todo mundo muda uma calha, muda um telhado, né, e vai fazer os banheiros também, modificar a cozinha, né, é um bom momento pra construir. Ó, então lembrando aí, você pode passar nas lojas Irmão Soares, pegar ali o cupom, preencher, ou então amanhã cedo, você chega lá a partir das 8 horas da manhã, pode pegar o cupom, preencher ali mesmo, mas tem que estar presente na plateia durante o sorteio pra levar esse prêmio. Agora só lembrando o seguinte, Irmão Soares, que tem promoção super bacana. Exatamente, Luiz, olha pra você ver, a gente tá com fecha mês lá até o dia 28, piso de preço antes da pandemia, R$16,90, um piso de grandes formatos, piso extra de primeira mesmo, ninguém tem no mercado esse preço, e a telha 366, Luiz, a R$86,90, ela tava R$120 esse dia, olha pra você ver, ó, Irmão Soares tá bombando no fecha mês lá, vai lá. E aquele amigo meu que tá construindo lá na chácara, na fazenda, tá lá no interior do estado, você dá um jeito de entregar? Alô, Aris, sempre, nós temos a melhor logística do estado, entregamos em todo o interior, a gente entrega em chácara, fazenda, condomínio fechado, aonde for a necessidade do cliente, Irmão Soares tá lá. E as condições? Cara, 18 vezes nos cartões, só nós temos isso aí sempre, 24 vezes no boleto, então assim, entrou no Irmão Soares, você vai comprar. Preço, o melhor do mercado, logística mais rápida, e prazo, né, só nós temos. E tem promoção lá no Instagram? Certeza, participe do nosso Instagram, arroba Irmão Soares, e vai sempre ter algum presentão lá que a gente vai sortear, sempre, sempre. Ó, começa a seguir arroba Irmão Soares, você vai saber das promoções, onde tem a loja mais próxima, tem muita coisa bacana lá, e amanhã lá no Balanço Geral dos Bairros, o Divino Eterno vai estar lá pra gente sortear, né, o caminhão de prêmios do Irmão Soares pra você que sonha em construir ou reformar. Além do caminhão de prêmios da Irmão Soares, tem um ano em compras, supermercados Tatico, ou seja, Gilson, vai começar a comprar agora em fevereiro e vai comprar até fevereiro do ano que vem. Ô, Lóris, olha só, né, mais um ano de compras grátis aí da Rede Tatico, né, no próximo Balanço Geral dos Bairros, que é amanhã. Então a gente aproveita e convida a todos que participem, né, que vá lá no setor Nova Olinda, em Aparecida de Goiânia, preencha o cupom, passe em qualquer uma das lojas da Rede Tatico, retire o seu cupom, né, que você pode ser o próximo ganhador de um ano de compras grátis, onde você vai poder abastecer a sua dispensa, né, com tudo que você precisa, na sessão de hortifruti, açougue, padaria, mercearia, enfim, tudo que você precisar pra sua casa, você vai ter lá no Tatico durante um ano. E só lembrando, não é o Tatico que escolhe o que você vai levar, não, você tem o cartão com o crédito e pode levar a família inteira pra fazer compras, né, Gilson? Exatamente, você vai fazer as suas compras todo mês, né, ou seja, o próximo ganhador agora vai fazer as suas compras até fevereiro ou março de 2024, hein? E ainda tem cupons nas lojas, né? Com certeza, só passar em qualquer uma das lojas e ter a possibilidade de ser o próximo sorteado para o Balanço Geral nos Bairros, né, ganhar um ano de compras grátis. E só lembrando, chega aí a partir das 8 horas da manhã, porque tem brincadeiras, tem sorteio de prêmios antes de começar o programa, tem muita coisa bacana e você pode pegar com os nossos parceiros o cupom também. Combinado? Ok, combinado. Divino, amanhã a gente se encontra lá no Nova Olinda, Gilson, amanhã a gente se encontra lá, obrigado, viu? Ah, e atenção, tem muita coisa boa amanhã a partir das 8 horas da manhã lá no Nova Olinda, próximo ali ao Retiro, aquela região toda ali, em Aparecida de Goiânia. Vai ser um prazer, eu e toda a equipe da Record TV Goiás, receber você e sua família para essa grande festa lá no campo de futebol daquela Avenida Santana, é aquela avenida principal, né, que liga ali a BR, o viaduto da BR-153 em direção àquele polo industrial que tem lá na região também, viu? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.